Olá amigos do YouTube, meus amigos, minhas amigas, agradeço a Deus por mais uma vez estarmos novamente fazendo mais uma receita. Nossa receita hoje vai ser muito saborosa, é um feijão tropeiro, muito assim, tradicional, maravilhoso. Então a gente vai fazer os ingredientes são 500 gramas de calabresa, aí eu tirei, ela tem uma peliculazinha, eu tirei, aqui eu tenho 3 gomos de linguiça de pernil grossa, 3 gomos, aqui eu tenho 500 gramas de linguiça de pernil fina, couve picada, 2 pimentas, malaguetas, farinha de mandioca torrada branca, hoje nós não vamos usar o alho de costume, ele batidinho, vamos usar como eles faziam, o alho mesmo, só amassado e picadinho. Carne seca, ela está dessalgada por várias vezes, fui tirando dentro da geladeira, quando for salgar, senão estraga, tirando a água e colocando dentro da geladeira novamente. E aqui a gente tem 500 gramas de tolcinho, de bacon, eu olhei falei, tô alguma coisa errada, de bacon, 500 gramas de bacon, cebola roxa, se você não ter pode usar a branca, 4 ovos, no caso aqui eu tenho caipira, se você não tem o caipira você usa o seu mesmo, sal a gosto, né, que o sal vai ser muito, que a gente vai balancear o sal aí, conforme, e a farinha, eu não vou falar a quantidade, porque é a medida que a gente vai, é, colocando feijão. E o feijão? O feijão já cozinhou, vamos mostrar aí, eu cozinhei dois copos americanos de feijão. Ele não pode ficar aquele feijão caldeado, molinho, tá? Ele tem que ser quase al dente. Então, o feijão é dois copos americanos que tem pra essa receita. Então, aqui o feijão, eu vou reservar ele. Vai fazer no disco de arado? Vamos fazer no disco de arado. Se fosse outra receita, nós começaríamos pelo, pelo óleo, qual fosse o óleo, né, o de porco, o azeite, o de óleo, e a gente colocaria a cebola, o alho, mas aqui não. O feijão tropeiro mesmo, ele começa, porque eles não carregavam óleo. Então, era tudo pra retirar dos, das primeiras fritadas. Então, o bacon vai fazer esse trabalho. Fritar, fritar, até tirar bastante óleo pra gente estar usando. Então, todos os ingredientes é frito primeiro? Sim, todos. Olha quanto óleo já tá soltando, ó. E daí, fazendo o óleo que nós vamos precisar. Nosso bacon já, olha, olha que lindo, tô até pururucando aqui. Vou tirar ele, reservar, tudo que eu tô tirando, eu vou reservando. Não precisa de muito ingrediente pra fazer a receita do feijão tropeiro. Ele é um pouco de cada coisa. E quando se junta, se faz fartura. E o porquê do feijão tropeiro? Uai, esse aqui é homem, explica melhor, explica melhor pra... Então, vou falar pro povo aqui o que, porquê o feijão tropeiro. Certo. Feijão tropeiro era uma comida típica dos tropeiros, que levava o gado, na época antiga, o gado de uma fazenda pra outra, e as fazendas eram distantes, eram três, quatro, cinco dias, quinze dias de viagem. Então, eles conduziam o gado, tocando com cavalo, com tropa de cavalo. Certo. E o feijão tropeiro era uma comida forte e fácil pra eles, por quê? Porque eles levavam linguiça, levavam bacon, que era o toicinho, levavam feijão, que era fácil, faziam um fogão ali numa pedra ali, e uma comida forte, uma linguiça, tudo, né? Que não agora vai, vai fritar a linguiça, no mesmo óleo de bacon, né? É. Então, era, era uma comida até o dia de hoje, típica, antiga, forte. Então, ali as pessoas sustentavam, né? Comia ali, pouco, mas aquele pouco sustentava, pro outro dia de liga, de trabalho, né? Verdade. É uma comida, realmente, só esse mesmo, mas é tradicional e cinqueiro. Toma um pouquinho. Então, o feijão tropeiro, ele é clássico do Minas Gerais. Minas Gerais, você pode pegar pra um sal, jantar, nos restaurantes, dificilmente, e nas casas, né? Dificilmente, não tem um feijão tropeiro. É uma chapéu, uma das linguiças, né? É. Então, sei o meu Deus. Agora é outra linguiça. Nossa, a linguiça fina, né? Foi a grossa, de pernil, agora é a fininha. Aqui tá dando uns stories de gordura aqui, velho. Aqui, a gente vai indicar, se a comida é boa, mas a gente tá esperto que o disco ali tá fritando, tá? Tá, mas vem cá, ele fazia nas pedras, né? Punha pedra, onde fosse que eles alojassem ali, colocava o... 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 Como é que chama isso aqui? O arado, ou um rato, no caso, na época. Uma panela de ferro. Ficava de um anjo. E a nossa linguiça, de pernil, fina, tá prontinha. Eu tô pondo no prato aqui do lado e vou reservar tudo aqui, ó. E talvez é outra linguiça, tá? Agora a gente vai para a calabresa. E o quanto o óleo que dá o bacon? A carne que já fritou, já tirou. É... É... É igual cala, né? Queimou um... Queimou de inteligência, é essa. Ele tem um pouquinho a óleo... Agora vai ser a calabresa. O Brasil tem muitos sabores deliciosos, os traços deliciosos. Rico em alimento, em plantar e colher também. Muito rico. E agora vamos retirar a linguiça calabresa. E aqui tá os quatro ovos. Dá uma quebradinha, assim, nele. Que não vai ser como a gente frita, não. O antiaderente ele vai virar tipo de omelete mesmo. É sem canção. agora vamos... Já vai virar tipo de omelete. vamos lá... Tchau, tchau. E aí tchau, tchau, tchau? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então mexidão no ovo frito. A gente vai ter que tirar. E eu tô fazendo bem como que era lá no meio do mato, tá? Você percebe que eu tô fazendo muito rusco a receita. Não tô fazendo um delicado, senão pegaria o antiaderente, fritaria os ovos, bonitinho. Mas não, tô fazendo bem rusco como era antigamente. Qual que é essa carne? Carne feita. Agora é a carne feita que estão me colocando. Junto com a carne seca, agora vai a cebola picada. Uma cebola. E vai o ar. Essa é a última fritura da carne, hein? Sim, da carne é. Depois é o couve, aí ele mistura a farinha. Aí isso, aí depois mistura com o feijão e a farinha. Em todos os ingredientes. Então vamos falar, eles não tinham tempo pra ficar cozinhando. Como nós, cozinhamos às vezes uma linguiça, pegamos aquela água, jogamos fora e refritamos a linguiça. Eu, por exemplo, faço muito isso. Eles não tinham tempo, era ali. O óleo eles nunca regavam. Eles compravam ali toda a comida mais forte. E tiravam de tudo. É, tiravam tudo de um só alimento, né? O que nós estávamos mostrando aqui, a mesma gordura do bacon é o que fez tudo, né? Tudo. Então é um... É um feijão tropeiro bem queiteira mesmo, né? Bem o que era. Olha que bonito que fica, ó. Eles não comiam mal, não. E alguns ainda comem, né? Mas não porque carregam os gavos, mas porque mantém a tradição em muitas cidades. Já está refogado nosso alho, sal. Sal não põe nenhum momento. Está refogado já a cebola e o alho. Com a carne seca. Com a carne seca. E agora eu vou colocar a couve. Para ela pegar já e desidratar. Deixa eu pegar a descaldinha que está do lado. Você tem noção do cheiro que está aqui. Faça na sua casa, você vai gostar demais. É... Olha, um tanto de parente. Olha quanto que dá, ó. Que delícia. Poucos ingredientes. Você vai gostar muito. Olha, já desidratou, ó. A nossa couve, né? Olha que delícia. Vamos retirar também. Olha. Vamos ver. Aqui está tudo frito As carnes, linguiça O ovo Está meio escuro aqui Porque está do lado Vamos pôr na claridade Aqui está mostrando O ovo As linguiça, o bacon Agora aqui vai misturar tudo Aí tem o processo Da farinha Lá no disco do arado ainda Depois volta tudo para o disco Depois de pronto Volta para esse tachinho de novo Agora a gente vai colocar Um pouco da farinha Para pegar um pouco Desse sabor aqui Raspar o disco de arado Aí ela já torna É, já mudou até a forma Agora vou pegar Tudo que a gente fez Mais um cheiro pessoal É difícil gravar aqui Tá, muito bom Saboroso Não pode esquentar com sujeira não O fogão de lenha deu um desfiro E nessa hora Você não pode pensar nisso não Tem que aproveitar e curtir Agora é o feijão Agora é o feijão Feijão depois acrescenta mais farinha É Bom, aqui eu falei Eu cozinhei Ele está assim Sem caldo Porque não pode Aquele caldo O macião Ele está Com feijão no ponto Para a gente misturar Dois copos de Feijão Americano E vamos limpar a farinha E se precisar A gente entra com mais farinha Olha que lindo A família vai tentar dançar Olha aqui Nossa delícia aqui pronta Estou colocando aqui A malagueta Queijão Tropeiro Olha que delícia Olha o jeito que ficou Gente, maravilhoso Agora falta Eu experimentar Eu experimentar por você Mas eu espero Que você não desanime De fazer O trabalhinho que dá É você ir refritando No mesmo óleo Então nem trabalho tem É só você picar tudo Só suja uma panela Porque panela não O disco do arado Que é o próprio disco Frita duas Porque uma você tem que pegar E colocar Justamente O que frita Tirando E olha Vixe Eu achei Muito rápido Essa receita Vamos experimentar Olha aqui Vamos experimentar É difícil Por onde começa Gente, maravilhoso A farinha Deu uma torrada Tá crocante Maravilhoso Dê seu like Seu joinha Se inscreva no canal Cozinha Rusca Gente do céu Vou comer bem Comida Que encontrada mesmo Sem restaurante Mineiro Como que é o nome Fala o nome Feijão tropeiro Feijão tropeiro Que delícia Tenta seguir Aquele Aquele truque Da farinha Finalizando Não é pra falar Não Deu toda a diferença Viu Você vai comer Ela Aquela casquinha Maravilhosa Então compartilha Então compartilha Nossos vídeos Se inscreva No canal Cozinha Rusca E se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau